TV Artilheiro E também já fui treinador na Série A Em três oportunidades Como interino Eu acho que até mais Porque como foram várias O que eu me lembro No Bahia eu disputei dois jogos Inclusive coincidentemente Um desses jogos foi contra o Fortaleza Contra o Fortaleza nós até ganhamos de 1 a 0 Na Fonte Nova Depois um jogo contra o Internacional Aí nós perdemos E quem inclusive assumiu O meu posto interino Foi Lula Pereira Que é daqui naquele momento E no São Caetano Eu também Quando eu fui em 2004 Estreei contra o Internacional Na época eu era auxiliar do Péricles Péricles estava suspenso E eu dirigi na beira do campo Nós ganhamos de 2 a 0 na estreia No Anacleto Campanella Eu me lembro desses três jogos Então na verdade é a minha estreia Como treinador efetivamente Com o clube E realmente é verdade A minha expectativa Eu estou muito motivado Porque eu sempre trabalhei Para chegar nessa condição De oportunidade De poder disputar A Série A do Campeonato Brasileiro Eu acho que todo treinador Que trabalha nas séries Como eu trabalhei na D Trabalhei na C Trabalhei na B Busca um crescimento Para chegar A Série A Que é o ápice Do trabalho De qualquer treinador Então eu estou muito motivado Para o início da competição Estou preparado Para os desafios Que eu sei Da importância E do grau de dificuldade Que nós vamos enfrentar Já na estreia Contra um adversário Que está jogando Na Libertadores Que é líder da sua chave Na Libertadores Que investe Para brigar em cima Na tabela Mas tudo isso Só serve para nós De motivação Pela oportunidade Que a gente vai ter De jogar contra uma grande equipe Numa atmosfera De torcida Com campo bom Então para nós Tudo isso é motivo Para que a gente Se concentre mais A gente se prepare melhor E a gente possa No jogo de sábado Mostrar o nosso cartão De visita na competição É dessa forma Que a gente vem trabalhando Com jogadores Essa semana Pensando sempre Aí eu já vou responder Antecipadamente Qualquer tipo de pergunta Nesse sentido Que o jogo mais importante Para nós É o próximo jogo E hoje O próximo jogo É o Santos E é nisso Que a gente está pensando Você é um cara Que sempre deixa As questões Contatuais Dos jogadores Meio que de lado Não costuma comentar Mas o grande assunto Do dia Hoje que no Ceará É a inovação Do ar Do jogador de robô Fica até 2021 Tudo Se pode ter um contrato Até o seu final Como é que você Não costuma falar Sobre isso Dá uma espécie De alívio Saber o jogador Vai Eu não digo Eu não digo assim Alívio Porque De fato De verdade Cara Eu não me preocupo Assim Quando a gente Perde um jogador Não Tanto que Quando Deu aquele Embróleo lá Todo E que levaram O Andrigo Na véspera Da decisão Do campeonato Em vez de ficar Me lamentando Pelos cantos Aí Reclamando E justificando Um possível Insucesso Eu não trabalho Com essa possibilidade Eu vou Dentro aqui Com a minha Comissão técnica E a gente vai Buscar a solução Então Eu não diria Aliviado Mas eu estou Muito contente Primeiro Porque o atleta É merecedor De tudo que está Acontecendo Com ele Na vida dele Porque ele buscou Isso aí Dentro do campo De jogo Através das oportunidades Com merecimento Com compromisso Se dedicando Treinando Escutando O que o treinador E o que a comissão técnica Fala pra ele Tentando seguir O plano de jogo Quando a gente coloca ele Nos jogos Respeitando O Elton Sempre E aí depois O Elton Teve um problema Ele teve a oportunidade E ele respondeu Com essa oportunidade Então Eu fico muito feliz E tem um outro ponto Isso é um exemplo De que O atleta Independente De onde ele venha Da característica dele Se é do clube Se é da base Se vem de uma equipe De menor investimento Se vem de uma grande equipe Se ele se dedicar Se ele se comprometer Com essa causa aqui Que é ganhar os jogos E conquistar os objetivos Ele vai ter valorização Então O Arthur Serve como um exemplo De um atleta Que subiu da base Foi buscando o seu espaço E conseguir uma valorização No único lugar possível Que você pode conseguir Dentro das quatro linhas Então isso pra mim É motivo de De estar participando Desse evento agora De renovação dele Eu ter sido treinador Ele ter crescido muito Junto com a comissão técnica E com os companheiros E ele estar vivenciando Esse momento Pra mim É motivo de alegria Porque é o que todo treinador Quer que aconteça Com seus jogadores jovens Valorização profissional Pra poder dar uma condição melhor A família Aos pais E a todos aqueles Que o cercam no dia a dia Você já falou um pouquinho Do Santos A qualidade do aniversário E tal E o Ceará Passou seis anos Longe da Série A Né Sete agora Contando a parada Mas passou seis anos Longe da Série A O que que a gente Já pode esperar Do time do Ceará O Ceará já fez duas partidas No momento Com a equipe de Série A Autoridade Paranaense Mas o que que a gente Pode esperar Por parte do Ceará Já que está muito Naquela interrogação Será que o time Vai continuar Naquele bom momento E tal O que que a gente Já pode esperar Nesse sábado Boa pergunta E muito interessante Você pontuar Os jogos Contra o Atlético Paraná O que pode esperar É uma manutenção De postura Muito próxima Ao que aconteceu Nos dois jogos Do Atlético Paraná Onde a gente Não conseguiu O êxito De avançar Mas a gente Esteve muito próximo Pelo que foi construído Naqueles dois jogos E esses dois jogos É uma referência Interessante Para a gente De o quanto Vai ser importante A gente fazer jogos De excelência Com alto nível De concentração E acima de tudo Com a ambição De vencer os jogos Independente Do adversário Do campo E da atmosfera Porque é assim Que a gente Se joga Um campeonato De 38 rodadas Existe aquela Métrica clara Realmente Vamos pensar Em livrar Do empachamento Sim Muito claramente Não é Eu nem uso Essa palavra Porque quando a gente Quando a gente Essa palavra A gente está falando Uma palavra negativa E eu não trabalho Com palavra negativa Eu falo Permanência Pontuação Para permanência Para o ano De 2019 E o livro Está aberto As páginas Estão em branco E a gente Tem uma história Para escrever E vamos começar A escrever A partir de sábado Pensando sempre No próximo adversário Agora Qual é a meta Principal Nossa aqui Alcançar A pontuação Para que a gente Permaneça Na série A Para 2019 Depois que nós Conquistarmos Essa condição Aí a gente Vai pensar E estipular Talvez uma outra meta Mas A inicial Pelo nosso investimento Por estar seis anos Longe da competição Por tudo isso É permanência Na série A Não Muito pelo contrário Eu vejo tudo Como uma oportunidade Tudo como uma oportunidade Enquanto um monte de gente Vê problema E dificuldade Eu vejo como uma oportunidade E tento me preparar Para as dificuldades Que a gente vai enfrentar Ah Talvez se A gente começasse Com a tabela Um pouco mais branda Com equipes Com investimento Mais próximo ao nosso Seria melhor Não sei cara Hoje eu não consigo Lhe dizer com sinceridade O que eu vou lhe dizer É o seguinte Eu tenho uma grande preocupação Que é jogar Contra o Santos Que é um time Que está no momento bom Fazendo uma ótima campanha Na Copa Libertadores Que é um campeonato De referência E eu vou ter que trabalhar Para me sobrepor A esse adversário Daí em diante Eu não posso ter Mais nenhuma preocupação Porque a minha maior preocupação É o Santos Que é o meu próximo adversário Com relação ao Romário Romário não pode Para o jogo Por causa do contrato E tal Resumindo Nós temos três problemas Três Richardson Departamento médico Raul Com esse embrólio Administrativo Que a gente Não vai poder utilizar E o Romário Por uma cláusula Contra atual Nós temos duas opções Para suprir a ausência Do Richardson Diríamos assim O Raul Seria Eventual Substituição Quando o Richardson Não joga Como foi no jogo De domingo Sem contar com o Richardson E com o Raul Nós temos duas opções O Hernandes Que já inclusive Aqui jogou Fazendo essa função E o Naldo A gente trabalhou As duas situações E vai definir No dia do jogo Lá em São Paulo Vamos analisar Um pouquinho mais Característica do adversário Tudo isso Vai ter um peso Na nossa definição E o substituto Eventual do Romário É o Rafael Carioca Já que eu tenho Uma possibilidade De usar o Hernandes Como volante O resto É a manutenção Da base Que a gente já Vinha utilizando Não sei se você Viu aquele joguinho Lá O Cartola Lá Todo mundo joga E na escalação Lá na primeira rodada Você está Com o treinador Mais barato Digamos assim É justo? Os jogadores Até fizeram Gosação comigo Aí Os jogadores Brincaram comigo Em relação a isso Falaram Professor Você está sem moral Você é o treinador Você é o treinador Mais barato Do Cartola A cara É Eu O que eu posso falar Eu vou trabalhar Para me valorizar Eu vou ter que trabalhar Para me valorizar E Quem sabe Talvez Nas próximas rodadas Vai ter uma parada No campeonato Depois dessa parada A gente esteja um pouco Mais valorizado Mas faz parte Do momento E Como A gente sempre Trabalha para crescer No Cartola Também Eu vou tentar crescer Inclusive Até meus amigos Meus amigos Lá de Salvador Até um amigo Em todo lugar do Brasil Me mandaram mensagem Dizendo que estavam Me colocando lá Para tentar me valorizar Aí eu pedi a eles Por favor Me ajudem Nesse momento Apesar de que tem Uns critérios Aí também Que eu não entendi Muito não Eu acho que Tem uns caras Que estão na minha frente Que eu acho que Eu poderia estar Na frente deles também Mas é Tudo resenha Tudo brincadeira E Na verdade A gente não tem Preocupação nenhuma Com Com essa situação Mas Eu vou trabalhar Para me valorizar Também aí Você não faz não 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 tenho tempo Não tenho tempo Vou ser sincero Meu filho faz E Gosta de fazer E ele que comentou Comigo Mandou até o print De quanto eu valia tudo Eu estou sendo Os caras estão fazendo Gozação dentro da minha casa Comigo Aí que é terrível Mas está tudo Está valendo Faz parte Ó Segundo A pergunta é No local Que o senhor vê Pênaltis Certo Ah Eu já respondi Ali eu respondi No WhatsApp Eu recebi Através da assessoria Mas você quer que eu responda aqui Eu vou responder aqui Vai ficar melhor É É para responder sim ou não Né Primeiro quem dá bote É cobre Jogador faz marcação Mas tudo bem É Eu acho que não Que Não Pelo menos Na minha opinião No meu trabalho No nosso trabalho É A gente não dá Não dá muita relevância A essa Essa situação não Eu acho que são Outros pontos Tá Primeiro deles Análise de característica De adversário Hoje Todos os defensores Independente Às vezes é um atacante Que dá dentro da área Marcando Em uma situação De bola parada De recomposição Eles conhecem Bem melhor A característica Dos adversários Então Se evita Alguns confrontos E se analisa A característica Do jogador Por exemplo Tem Hoje muitos jogadores Jogando com perna invertida Então o cara É canhoto Tá na direita Vai driblar Pro lado esquerdo E o cara já sabe Que aquele movimento Vai acontecer Ou pode acontecer Um destro Pela direita Fazendo Pela esquerda Fazendo o mesmo movimento Aí você já sabe Que tem Aquela característica Tem jogadores Que são São de área Que você precisa Por exemplo Nós tivemos que montar Uma estratégia De mecanismo defensivo Agora pra marcar O Gustavo Um pouquinho fora Da nossa zonal Porque ele tava Incomodando muito Pela sua característica Então Hoje você Analisa muito Os adversários E você acaba Minimizando Algumas situações Segundo ponto Arbitragem Os árbitros Hoje Estão sendo mais rigorosos Antigamente Existia muita simulação O cara Tocava no adversário O adversário Dobrava a perna Caia O árbitro Marcava pênalti Hoje os árbitros Estão sendo mais rigorosos Os jogadores Hoje estão tentando Ganhar da falta Ganhar da falta É uma expressão Que eu aprendi Com Evaristo de Macedo É quando O defensor Tenta derrubar O atacante E ele ganha da falta E insiste na jogada Então hoje Tem acontecido Bastante Situações Também como essa Então Eu acho que Não é evitar O combate É todo Todo esse contexto Que vem ajudando A minimizar O número de penas Nas competições É a minha modesta Opinião Valeu, valeu TV Artilheiro